Gente, gente, minha musa MC Pipoquinha, mais uma vez, foi longe demais. Pipoca passou pelo fim de semana a mais turbulenta da vida dela, pô. Deixa eu achar o vídeo, primeiramente, da Pipoquinha rezando. O vídeo da Pipoquinha rezando, pra mim, é perfeito, mano. Tudo começa com a nossa querida Pipoquinha, no sábado, tendo uma crise de choro, porque ela não é vagabunda. Porque ela falou que ela não é vagabunda, que é só o serviço dela, né? Pipoquinha, rainha da putaria! Pipoquinha, rainha da putaria! Pipoquinha, rainha da putaria! Olha que bonitinha, chorando, gente, ó. Pipoquinha, pinça, pincairinho. Nome do pai, de Cristo e de Santo Amém. Papo, 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 papo. Olha lá. Que momento lindo! Que momento lindo! Ah! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Ele deu tudo! Deus deu tudo! É isso! Bonitinho, né? Bonitinho, né? Bonitinho, The Little Popcorns, fazendo o discurso dela, que Deus deu tudo. Aí, hoje, ela acorda com essa notícia aqui, ó. Bota na Pipoquinha, a música tá no top 50 do Spotify. Pô, tá tudo indo perfeito, né? Até que um dia depois da Pipoquinha ter falado o negócio de Deus, me sai a matéria que uma fã da Pipoquinha subiu no palco, ficou pelada e chupou a p*** da Pipoquinha, pô. Pô, aí é pica, aí é muito pica, pô. Ó, com todo respeito, Pipoca, aí fica muito foda pra nós, mano. Aí fica muito foda pra nós. Eu, infelizmente, não posso mostrar aqui, tá ligado? Esse aqui eu acho que eu posso, um pouquinho. Ó, esse aqui é a cena do vídeo censurado, né? Censurado, ele é assim. Agora, eu vou assistir o não censurado e eu vou só narrar pra vocês, tá bom? Porque eu não posso mostrar. Nesse momento, Pipoca está deitada. Pipoca está deitada. A moça está nua e fazendo esses movimentos assim, ó. Em cima dela. A moça deu um tapa no seu próprio glúteo. Pipoca acabou de colocar a boca nos seios da moça. A moça acabou de fazer esse movimento com as pernas de Pipoca. Desse jeito assim. Pipoca estava de vestido. Nesse momento, a moça fez esse movimento. E está de boquinha. Botou o bigode na chota. Botou o... Como que a mulher chama o bigode? Buço. Bota o buço na minha chota agora. Simplesmente, a mulher está... Meu Deus do céu. A mulher está chupando a pipoca. A pipoca está pelada. A pipoca está com a boca no peito da moça. Meu Deus do céu. A mulher acabou de colocar o microfone na bunda aqui, praticamente. A mulher está esfregando a bunda loucamente na cara da pipoca. Se essa mulher peidar a pipoca, está muito fodida porque o cu dela está muito aberto na cara da pipoca. Vai diretamente na cara da pipoca. Ela soltar um peito vai muito direto, tá? Pô, tem muito celular gravando. Muito celular gravando. Agora, uma coisa tem que ser falada aqui. A mulher deixou a pipoquinha no chinelo, mano. Porque ela fez no palco o que a pipoquinha nunca fez, tá? A pipoquinha nunca foi tão longe assim nos seus vídeos, nos seus shows, né? A pipoquinha, normalmente, o máximo que ela já fez foi a aparência de tapa sexo. A mulher ficou de buraco de cu pra cima, tá? Pô, você tem que ter muita coragem pra ficar de buraco de cu, mano. Uma coisa que você fica nua, quieta, né? Você ficar de buraco de cu pro mundo é um nível de intimidade com o mundo muito grande, né, mano? Joga pra lua que é sucesso. NGB News, né? Pô, eu confesso que eu fiquei muito em choque. Eu não sei se a pipoquinha fez algum pronunciamento sobre isso. Eu sigo os dois Instagram da pipoca. Então, eu posso ver os dois. Eu tenho o Instagram Close Friends da pipoca, né? Que é o Little Popcorn. Galera de Curitiba, eu vim pra abalar. A gente percebeu, a gente percebeu. Se a sua mulher não se garante, já termina com ela e vai solteiro. Quê? Calma aí, pipoca. Calma aí, pipoca. Pelo amor de Deus, pipoca. Calma aí, pô. Porque hoje vai ser batalhão. Um botar, o outro tira. Aí, Sacatilenha, se você já não gosta de mim, se prepara. Que isso, mano? Aí, não aconteceu. A pipoquinha que tá namorando, né? Você sabia que a pipoquinha tá namorando? Os fãs dela não podem namorar, mas ela tá namorando, tá? O IG4M, que é o pipoquinho, né? Pra quem não conhece o MC IG aí, ele é o pipoquinho. Fazia uns seis meses que ele postava todo dia no Stories a mina que ele ia comer. Ele ia, ah, hoje é essa. Hoje é essa, tá ligado? Hoje é essa. E ele fazia o selfie com a mina. A mina, tipo assim, eu sou do dia. Tá ligado? Simplesmente, pô. É um casamento moderno, né? Um casamento moderninho. Cara, eu tô muito preocupado de verdade com a pipoquinha. E eu acho que eu tô com medo da pipoquinha morrer a qualquer momento. Porque cada dia ela vai mais longe, tá ligado? Cada dia ela fala assim, não, limite. Vamos pro próximo, filho. Quantos dias você acha que vai pra vazar um vídeo de um cara metendo a piroca na pipoquinha no show? Vocês acham que demora? Porque eu acho que... Eu queria que demorasse. Duas semanas? Mas eu acho que não vai demorar, não. Você viu ela falando da herpes, da Belly Bellinha? Não, pipoquinha, Belly Bellinha. Elas fizeram vídeo juntas? Não, isso eu vi, mas ela fala de herpes? Eu vi um vídeo que ela dá um beijo na Belly Bellinha. Ah, não tem aqui. Aqui as duas juntas. Rainhas, rainhas. Ninguém pode parar quem é feita pra ser de verdade. Ó aqui, ó. Como nesse momento tá a língua da moça que mamou a pipoquinha. Tô zoando, que maldade, cara. Que maldade. Ô, 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 ô. A gracinha de vocês aí no chat, tá? Ela pergunta se a Belly tem mania de morder a boca porque tá mais escuro perto do lábio. Aí ela fala que foi de beijar na rua. Ah, mas também a Belly Bellinha beijou meio Brasil, né? Inclusive beijou a pipoquinha aqui, ó. Olha lá, ó. Pô, essa foto aqui, ó, faz aquela teoria dos sete graus de separação juntar todo mundo, pô. Metade do Brasil maior de idade beijou a pipoquinha e a menor de idade beijou a Belly Bellinha, né? Todo mundo já tá a dois graus de separação pelo país, aí. Mas eu queria ser amigo da pipoquinha. Pipoquinha, vamos virar amigo? Você faz ego search, procura seu nome? Acha esse corte aqui, vamos virar amigo. Pipoquinha, rainha da putaria. E o mistério não foi solucionado ainda, né? O que aconteceu com a mãe da pipoquinha? Porque a pipoquinha, no primeiro CD de música dela, ela era a princesa da putaria. Hoje ela é rainha. Quem matou a mãe da pipoquinha? Pra ela assumir esse reinado. Porque esse negócio de rei, eu conheço essas histórias. É sempre um filho matando o pai, filho matando a mãe, pra assumir logo a parada, né? Era a rainha Elizabeth? Caralho, cara, caralho. Eu tenho um costume de falar que vocês são as pessoas mais burras que eu conheço, né? Que aqui nesse teatro só tem burro. Mas hoje vocês foram gênios, parabéns. Parabéns, de verdade, de verdade, de verdade. Vou aplaudir você com o negocinho do pagode. Ah, cara, nossa, nossa, eu tô muito feliz de ter descoberto isso. Pipoquinha é filha da rainha Elizabeth, mano. Caralho, caralho. Ai, que informação, cara, que informação. Tô emocionado. Tô emocionado, de verdade, de verdade. Agora sim que eu caso contigo, viu? Se foda-se o que você já fez na vida. Me liga, pipoca. Deus abençoe. Eu sou interesseiro.